Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Liz de Pink e hoje estou trazendo um vídeo para mostrar para vocês o meu acervo de suplá. E aí também dá dicas de quais são as cores coringas para você montar o seu acervo inicial de mesa posta, quais são os meus favoritos. Então se vocês querem conferir o meu acervo, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou a Liz de Liz de Pink e vamos lá! Vamos conhecer agora a minha coleção de suplás, pessoal. Eu vou mostrar para vocês todos em ordem cronológica. Desde o meu primeiro suplá até o último que eu adquiri até o presente momento. Olha só, esse aqui é o primeiro modelo, que é um vermelho tradicional, liso, sem nenhum tipo de detalhe e ele é feito de um material plástico. Então é bem comum e também costuma custar barato esse tipo de suplá, tá? Então ele é o basicão dos suplás e eu considero um coringa da mesa posta o suplá vermelho. Se vocês pensam em ter um suplá de cor, o vermelho, na minha visão, é a cor mais coringa de todas. As cores mais tradicionais, né, como o transparente, o branco, o dourado, o prata, elas são cores inertes, né? Vão combinar com qualquer cor de mesa, mas sendo suplá de cor, esse aqui é um coringa. Porque dá para sempre usar em mesas postas temáticas para o dia dos namorados, que fica super lindo. Uma das principais ocasiões onde se comemora e se faz jantar é o Natal, então o vermelho tem tudo a ver com o Natal. Também dá para fazer mesa posta para o dia das mães, dá para fazer mesa de jantar italiano, que geralmente vai para a pegada do vermelho com o verde, né? Então, gente, maravilhoso ter um suplá vermelho. Esse aqui já foi super utilizado, utilizei milhares de vezes. E eu herdei alguns da minha mãe, que ela já tinha alguns vermelhos, e eu comprei alguns assim que eu casei. Então, esse aqui foi o meu primeiro suplá de todos, e parte deles foram comprados e parte deles foram herança da minha mãe. E esse suplá liso, pessoal, ele foi da Etna, tá? Então, vendia lá na Etna. Todo ano eles vendem no Natal outros modelos vermelhos também. Então, sempre dá para encontrar lá na Etna esse tipo de suplá aqui, tá? Vamos agora para o meu segundo suplá da vida, que foi esse aqui, que ele foi presente de casamento. Eu ganhei alguns presentes de lojas físicas da minha cidade, e sempre existem algumas trocas de presentes que as noivas costumam fazer, né? Então, na troca de presentes que eu fiz, eu troquei por esse suplá. Então, foi tipo o suplá que eu ganhei do meu casamento. Então, esse aqui foi da loja Empório Rio Grande, que fica aqui em Natal. Ele é todo feito de cerâmica, ele é muito, muito pesado. Sempre que eu vou pegar para montar mesas postas, sempre dá um cansaço, porque eles são super pesados quando a gente está pegando as louças, né? Então, esse aqui é feito de louça mesmo, né? E ele tem todo esse trabalho. Olha como ele é lindo. Maravilhoso, né, gente? Gente, ó, não tem nada escrito embaixo, então eu não sei dizer para vocês qual a marca, né, desse suplá. Mas foi na loja aqui de Natal, Empório Rio Grande, e ele é maravilhoso. Só que tem um detalhe. Quando eu estava na loja, só tinham seis peças desse aqui. Mas eu tinha me apaixonado e eu tinha decidido que eu queria esse suplá para iniciar o meu acervo. Então, o que foi que eu fiz? Na loja tinha um outro modelo de suplá semelhante, que é esse aqui, ó. Segue mais ou menos a mesma proposta, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu adquiri seis desse, que era o que tinha na loja, e dois desse para ser as cabeceiras da mesa. Então, se eu precisar montar uma mesa de oito lugares, eu utilizo esses dois modelos juntinhos aqui. Olha só eles dois. Eles se complementam, porque são muito parecidos. Então, quando a gente coloca o prato em cima, não dá nem para perceber que os suplás que estão nas cabeceiras são tão diferentes. Mas eu tenho também esse outro modelo, que foi na mesma loja, mesmo lugar, que é lindo, né? Tem esse trabalho central maravilhoso. Esses espirais também. Ele tem um formato diferenciado, ó. Ele não é um redondo nem quadrado. Ele tem esse chanfradinho lateral. E esse aqui, redondo. Branco é uma cor maravilhosa. Dá com qualquer tipo de mesa, com qualquer tipo de louça. Então, se vocês tiverem a oportunidade de investir num suplá branco, ele é um coringa da mesa oposta. O próximo suplá que eu trago para vocês é esse fofíssimo cor-de-rosa. Que ele simula, ó, uma aparência captonê de estofado. Ele é muito lindo, né, gente? Parece fofinho. Ele também é feito no mesmo material plástico. Olha, a marca é essa daqui, ó. Grilo, flores artificiais. Suplá de 33 centímetros. Rosa. Não tirei a etiqueta dele ainda. Eu, na verdade, nunca utilizei esse suplá numa mesa posta de verdade. Então, eu nunca montei um jantar aqui em casa ou um almoço para utilizar esse suplá aqui, tá? Eu apenas montei uma mesa de simulação da Páscoa para vocês. Então, se vocês quiserem conferir a Páscoa 2020, eu montei uma proposta de mesa de almoço ou jantar usando esse suplá. Porque esse tom de rosa bem meigo, ele fica lindo, né, para mesas da Páscoa. Então, esse suplá maravilhoso foi comprado aqui em Natal, na loja Magazine Sarmento. E foi justamente em um vídeo de passeio e fala que eu fiz para vocês. Eu fiz o vídeo mostrando os achadinhos na loja. E quando eu cheguei em casa, eu mostrei as comprinhas que eu tinha feito. Então, eu mostrei esse suplá para vocês também. Agora, vamos para esse suplá maravilhoso no rosé gold. Lindo, né, gente? Olha só. Maravilhoso. Esse aqui é feito de metal. Então, o material dele é metálico. Esse aqui, ele é da Kamikado. Também não tive a oportunidade ainda de usar esse jogo aqui. Porque eu não tenho o jogo completo ainda. No ano passado, eu fiz o meu aniversário. E aí, na festa de aniversário, várias amigas me presentearam com itens de mesa posta. Porque tem sido um dos meus maiores hobbies atualmente. Então, por esse motivo, eu ganhei esse suplá. Ele é um suplá da Kamikado. Na Kamikado, vende na cor prata, no dourado e no rosé. E aí, esse rosé aqui, ele vem numa caixinha com duas peças. Eu tive a oportunidade de ganhar duas caixinhas de um aniversário. Então, eu tenho quatro peças. E aí, eu sigo entrando no site da Kamikado, aguardando as promoções. Porque sempre tem promoções. E aí, quando esse suplá entrar em promoção, eu vou adquirir as outras quatro peças para ter o jogo completo aqui para a minha mesa. Então, no momento, como eu só tenho quatro, só daria para eu montar mesas de quatro lugares. E eu ainda não tive nenhuma oportunidade de fazer um evento com ele. Mas eu também tenho uns porta-guardanapos feitos no rosé gold. Eu venho investindo em algumas peças rosé gold porque eu tenho muita vontade de montar uma mesa nessa cor porque eu acho lindíssima. Então, eu estou super ansiosa para um dia montar uma mesa rosé gold para vocês utilizando esse suplá maravilhoso. Ainda seguindo o meu aniversário, eu também ganhei esse outro modelo da Kamikado que ele é um suplá mais rústico, né? Agora, recentemente no canal, eu montei uma mesa posta medieval que foi para uma tarde de jogos que eu fiz com alguns amigos e era um jogo de Game of Thrones. Então, eu cheguei a simular a mesa posta com esse suplá aqui de madeira que super combina com as coisas da época, né? E ele faz esse trabalho de espiral e ficou lindíssimo na mesa. Só que aí, um outro suplá acabou ganhando. Eu fiquei super em dúvida. Eu mostrava fotos para a minha mãe, para o meu esposo e ficava perguntando e aí, vocês acham que ficou qual mais bonito? E também, todo mundo ficava super em dúvida. Não sabiam qual escolher. Então, esse suplá é lindo. Quando eu montar uma proposta de mesa posta aqui mais rústica para vocês, posso utilizar ele que ele tem essa aparência tipo madeira, né? Mas é feito de plástico também, gente. Então, o material dele é plástico, tá? Ele é super lindo, vende na Kamikado. E também sempre entra em promoção. Então, fica lindo com o prato acima dele. Olha esse trabalho. Lindíssimo, né? E aí, gente, quando foi no mês de agosto, a Emporio Rio Grande sempre faz uma liquidação do mês de agosto. E eu fui lá filmar para vocês também. E filmei toda a liquida da loja e esse suplá da Wolf estava em promoção. Eu sou apaixonada, né? Por essa linha Pérola da Wolf. Então, assim, é um encanto. São peças realmente diferenciadas. Isso aqui é feito de cristal de chumbo. Ele é super pesado. Ele é igual ou mais pesado do que aquele ali feito de cerâmica. Então, é um suplá incrível. E, como eu já tive a oportunidade de falar para vocês em outros vídeos, o transparente, ele é um coringa da mesa posta. Além dessa linha de bolinhas ser super linda e delicada, né? O suplá, ele permite que você não apague, por exemplo, a beleza da sua toalha de mesa ou do seu jogo americano. Imagina que você tem uma toalha de mesa lindíssima e aí você vai e coloca um suplá em cima de repente de uma renda linda que tem na toalha. Ninguém vai ver a beleza da sua toalha. Então, se você tem um suplá desse transparente, você vai colocar em cima da toalha ou em cima do seu jogo americano bem bonito que todo mundo vai poder enxergar o que está por baixo. Então, a beleza da peça que você vai forrar a sua mesa não vai ser coberta. E é por isso que eu sou encantada. Eu já tinha os pratos de bolinha, o prato rase, o prato de sobremesa e aí eu resolvi fazer o conjunto. Investi no suplá para eu ter o meu conjunto completo de bolinhas e assim foi feito. Aproveitei a promoção e comprei esse aqui em agosto do ano passado. Então, assim, fiquei muito feliz com essa aquisição. E sou fã número zero dessa linha de bolinha da Wolf. Outra dica super legal que eu dou para vocês é que, recentemente, uma amiga minha comprou aqui numa loja de Natal, no sacolão, esse mesmo suplá sendo feito de acrílico. Então, também estão lançando no mercado esse suplá igual a esse, só que feito de acrílico. Então, custa muito mais barato do que o suplá de cristal, né, gente? Mas fica igual na mesa posta. Então, ela montou uma mesa na recepção que ela fez na casa dela, que eu estava lá presente, e ficou igual. Para quem olha, nem sabe que não se trata desse suplá maravilhoso aqui da Wolf. Então, também é uma dica. De repente, se vocês quiserem tentar procurar na cidade de vocês, vocês vão encontrar esse suplá aqui também em material acrílico, que também é muito legal. E agora, vamos para uma aquisição maravilhosa que isso aqui foi comprado no Natal, que também é de material plástico. Ó, esse aqui foi da Riachuel, ainda está com preço. Ó, gente, foi R$19,90. Porque esse aqui eu também ainda não utilizei nenhuma mesa posta. Eu montei uma proposta de mesa para vocês, que foi uma mesa do Natal. Então, a mesa do Natal 2019 que eu montei para vocês foi com o suplá dourado. E ele é maravilhoso, né? Eu queria ter essas cores coringas na mesa posta, que eu não tinha ainda. Tipo, o dourado e o prata. Então, assim, que ficam muito sofisticados, né? E eu me apaixonei. Eu filmei esse suplá também para vocês num vídeo de achadinhos. Então, e no final do vídeo eu mostrei para vocês que eu tinha feito a compra. Então, sempre que eu vou nessas lojas que eu faço vídeo de achadinhos, sempre existe alguma coisa, né? Que eu acabo me interessando. E esse aqui foi o investimento que eu fiz no período natalino. Então, super lindo, né, gente? Maravilhoso esse suplá. E na loja tinham também outras cores. Mas eu fiquei apaixonada porque esse aqui, ó, faz tipo uns diamantes, né? E com o prato em cima fica a coisa mais linda desse mundo. Então, esse suplá é simplesmente maravilhoso. E para fechar, o suplá mais trabalhado, incrível que eu tenho, que é esse aqui. Olha essa peça. Ele é da Kamikado. Eu também mostrei ele para vocês. ele saiu numa promoção da noite, que a Kamikado sempre tem feito promoções da madrugada, né? E aí, quando passa a madrugada, a mesma promoção fica disponível nas lojas físicas. Então, eu tive a oportunidade de filmar essa liquidação desse suplá para vocês na Kamikado. Foi um vídeo já publicado agora em 2020, faz pouquinho tempo. Então, vocês podem conferir todos esses passeios nessas lojas, pessoal, na playlist Passei e Fala aqui do canal. E aí, quando eu estava lá na loja, eu me apaixonei por esse suplá. Mas eu não ia investir naquele momento, só que minha mãe acabou me dando de presente. Então, assim, eu fiquei super feliz. E aí, eu utilizei uma mesa medieval que eu fiz aqui em casa. E ele parece um escudo, né? E é todo trabalhado. Olha que peça maravilhosa. Esse aqui, ele é de metal. Então, ele é feito de metal. E é prata, que também é uma cor coringa da mesa posta. Então, olha só todos eles juntos. Temos aqui um mais rústico, semelhante à madeira. Temos o dourado, que é um clássico. O transparente, que é o coringa da mesa posta. O rosê, que eu estou super ansiosa para completar a coleção e mostrar uma mesa para vocês. Esse prata trabalhado, que ele é um escândalo de lindo. O rosa, que é super meigo, fofo, proposta romântica para a mesa posta. O vermelho, que de todas as cores eu considero a mais importante de você investir. E o branco, né? Que é a cor mais neutra e tradicional de todas. Então, essa é a minha coleção de suplazes. que é a minha coleção Então, pessoal, esse foi o meu acervo de suplá. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e também deixem aqui nos comentários qual foi o favorito de vocês. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri